Olá meus queridos e queridas, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um videozito no canal E hoje vamos falar de itens raros, a gente falou de itens raros aí na semana passada Só que aqui a gente vai falar especificamente de itens que você demora muito tempo para conseguir no jogo Eles chegam a ser raros, mas na verdade eles são uma porcaria, as vezes não servem para nada direito Ou são extremamente fracos em relação ao custo de você ter um tempo gasto para pegar eles Mas o tempo todo que você tem que também ficar as vezes farmando e chegar lá é um item muito fraco, mediano E realmente não vale a pena Então vamos falar de itens que as pessoas passam horas e horas tentando conseguir Para chegar lá, ele ser fraco e ter outros que você consegue muito mais fácil, são muito melhores Pois é, isso é muito comum Então antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, puxa um boquinho, seita aqui do nosso lado E vambora! Final Fantasy IX, ele é um jogo grandioso Muitos ainda consideram o melhor Final Fantasy de todos, embora o VII seja o mais famoso E o IX é incrível, tem ótimos personagens, uma ótima história, uma ótima ambientação E logo no início do jogo você começa jogando com o personagem Vive Onde você pode explorar a cidade inicial do jogo, Alexandria E você pode fazer alguns minigames Na verdade, você tem um minigame de pular corda logo no início do jogo Você tem umas criancinhas brincando com a cordinha, então você pode ir lá e pular E quando aparece uma exclamação, você tem que apertar o botão para o personagem pular certinho a corda O problema é que esse ritmo vai mudando, então ele vai ficando mais rápido E você precisa apertar no tempo certo Eu já vi dicas de guias do jogo que simplesmente te falam para você fazer isso de olho fechado Você apenas ouvir o som do pulo quando encosta para o chão, você apertar o botão Muita gente tenta fazer isso de olho fechado, olha que trampo né Só que não basta só isso, porque você tem prêmios né Como você vai pulando a cordinha, você ganha prêmios Mas tem prêmios que são bons, tem cartas raras por exemplo, que dão conquista Então por exemplo, tem uma game de card, que é uma carta um pouquinho mais rara Que você consegue dando 100 pulos, algo que com um pouquinho de prática você vai Só que existe uma recompensa, que você precisa dar mil pulos E cara, isso é tão chato, inteligente e difícil Porque se você errar, você perdeu tudo E também é extremamente cansativo Levando de 7 a 8 minutos você só pulando corda no jogo E né, você espera pelo menos no milésimo uma recompensa legal Uma recompensa à altura, certo? É, a gente tá falando de itens que são ruins E esse é justamente um desses Quando você termina o milésimo pulo, você ganha o King of Jump Rope Que é uma corda do jogo, um key item, um item que fica ali na sua mala, no seu inventário pra sempre Que é uma recompensa, que tá escrito O item raro recebido em Alexandria Uma medalha de honra dado para o campeão de pular corda E é só isso, um item que não faz nada Não melhora nada no seu personagem Não adiciona ataque, você não pode usar isso como arma É um item chave que fica ali, né, no seu inventário, pra sempre Sei lá, poderia trocar por troféu do idiota Talvez seria melhor, porque Coitado de quem ficou pulando mil vezes isso aqui Sem saber o prêmio real, né Hoje com a internet é mais fácil Mas antigamente não era assim não Indo em sequência, nós temos Pokémon Bem, estamos falando de um Pokémon que é raro de pegar, difícil Então vamos incluir ele como se fosse um item aqui, né Porque basicamente Pokémon é tudo que move os jogos de Pokémon, ué E a gente tá falando de um Pokémon lendário chamado Manaphy E um outro Pokémon que veio a partir dele que é a Fione E o Manaphy e esse Fione, eles vieram na quarta geração de Pokémon E você, pra conseguir Tanto o Manaphy e ainda mais o Fione Era um trampo absurdo Porque você não conseguia naturalmente no jogo A não ser que você trapaceasse, né Você jogasse no emulador e usasse alguma coisinha Porque pra você conseguir você precisava ter um outro jogo de Pokémon Que era o Pokémon Ranger Que era um spin-off da série que você não capturava Pokémon com Pokébola Ele era um jogo de DS que você usava a caneta Pra ficar circulando os Pokémon e capturando E tinha uma missão dentro onde você conseguia um ovo de Manaphy E essa missão, primeiro, que não é qualquer um que conseguia fácil Porque você precisa ter códigos dessas missões Que foram dadas pela Nintendo Se você tem esses códigos, você vai lá e coloca, você consegue Mas, mano, quem não faz ideia disso Não tem os códigos, não sabe como conseguir Mas enfim, aí você conseguia essa missão E você conseguia um ovo de Manaphy E aí, né, você tinha que pegar esse ovinho Transferir pro seu Pokémon E ali você precisava andar Acho que era dois mil e poucos passos Pra vir o Manaphy Ok, o Manaphy era um Pokémon não muito forte Na verdade, não muito forte Mas ele tinha um ataque que era muito bom Que era o Tail Glow Mas aí, a partir do Manaphy Você podia conseguir o Fionn Que era um pouco mais complicado Mas o mais difícil que você já tinha feito Que era pegar o Manaphy Então, você transferindo o Manaphy Pegando o ovo, ele nascendo Você precisava capturar um Dito E aí, você colocava eles lá na casita, né Pra cuidar Onde eles poderiam gerar um ovo Que aí, era o ovo da Fione O grande problema aqui É que pra você chocar esse ovo Você não precisava mais de dois mil passos Como o Manaphy Você precisava de dez mil passos Mais de dez mil passos Era mais ou menos dez mil e meio Então você tinha que ficar Por minutos Andando pra lá e pra cá Pra bagaça do ovo chocar E provavelmente você só ia pegar esse Pokémon No final do jogo Você deixava ele por último Se você quisesse completar Então você provavelmente Nem tinha mais o que fazer no jogo Então você tinha que ficar andando Pegava lá a bikezinha E ficava feliz da vida Demorava E aí vinha o Fione Só que o Fione Ele tem tanta uma treta por trás dele Porque tem gente que considera ele lendário A Nintendo já considerou Depois falou que não era Aí depois falou que era E o pior de tudo É que ele é fraco É um Pokémon horroroso Ele é muito mais fraco Que o Manaphy Que tem todos os status bases Sem por exemplo Ele tem oitenta Ele não tem o ataque forte Que o Manaphy tem Então ele é um Pokémon Totalmente inferior Do Manaphy É basicamente um Pokémon Justamente pra você colecionar Porque ele não evolui Pro Manaphy Ele não tem nenhuma evolução E a partir dele Não dá pra fazer mais nada É um Pokémon fraquíssimo E só o rolê E o trampo que você tem pra pegar Essa desgrama de Fione Eu acho que não vale a pena Se você não for um colecionador Ou você vai lá nos códigozinhos E usa aquele Poké Rex E seja feliz Porque é o que muita gente fez Terraria é um jogo de sobrevivência De visão side-scrolling Que fez muito sucesso Junto com a onda de jogos Meio Minecraft Ele possui uma série de itens Que são bem raros Mas itens que são até bons Porém talvez o item mais raro Do jogo De todas as armas que tem É o Slime Staff Esse cajado Ele invoca Uma pequena slimezinha Que fica atacando o inimigo O problema É que esse cajado Ele gera essa slimezinha E ela dá um dano muito fraco Ela dá até 8 de dano No máximo Que é muito baixo Porém esse cajado Ele não é 100% horroroso Ele é bom No início do jogo Ele até funciona bem Só que pra você pegar Esse cajado Você no início É muita sorte Porque ele cai de uma série De inimigos Mas todas as chances São pelo menos 0.01% Que é uma chance Muito baixa Você vê pessoas aí Fazendo técnicas Pra conseguir esse cajado Coisas que as vezes É só lá no final do jogo Mais pra frente do jogo E você vê pessoas falando Ah eu consegui meia hora E outros falando Que estão mais de 20 horas Tentando Porque é aquilo né Tem uns que vão Estar com o popô Pra lua Mas outros não E pela chance tão baixa Realmente isso acontece É uma a cada 10 mil De você conseguir Você tem que matar 10 mil Pra você conseguir um Se você for um cara Bem azarado E isso aqui demora muito E chega lá Ele é fraco Ele não é bom Só se você estiver No comecinho mesmo Porque depois Ele vai dar 8 de dano Isso é nada Sério Ele não vai matar Os bichinhos Que você quer com a velocidade Você não vai conseguir Fazer a maioria das coisas Existe muita gente Que usa esse item Com o luck coin Porque o luck coin É um item Que conforme você vai dando dano Ele vai dropando moedinhas E como ele fica batendo direto E demora muito A derrotar os monstros Né Então ele vai dropando moeda É um dos métodos Pra você ganhar dinheiro Só que o luck coin É outro item Raro demais pra conseguir Não é fácil Então Cara Esse item Ele não vale Ele não vale nem um pouco A pena a raridade dele E acaba sendo Inútil Quando você consegue ele Porque Demorou muito E pra finalizarmos Temos o Warship De Runscape Quando o Runscape Virou o Runscape 2 Você podia transportar O inventário Pro segundo jogo E Tinha um item Que era muito fácil De conseguir Ficava lá no topo da cidade Que era o Warship Que era um modelinho De navio Um item inútil Realmente inútil Era só um modelinho Porém Porém esse item Acabou se tornando Mega raro Porque algumas pessoas Por ele ser tão Realmente inútil Nem ligava Muita gente pegava E jogava fora Porque ele não servia pra nada Mas algumas pessoas Raras pessoas Levaram ele Pro Runscape 2 E pouquíssimas pessoas Tem esse item Lá dentro E ele acabou Se tornando um item Mega raro E não dá Mas nem pra você Conseguir hoje Ele E ele se tornou Mais raro ainda Porque hoje Pra você conseguir Se você quiser Sei lá Colecionar Ou falar que tem Só se você comprar Uma conta De quem já tem Porque o item Não se tornou Depois do Runscape 2 Ele não se tornou Nem mais trocável Você não pode trocar Com outra pessoa O que hoje Daria uma boa grana Se fosse possível Então Só vendendo conta É um item muito raro E inútil demais Não serve pra nada E meus queridos Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Muito obrigado pela visualização Um grande beijo Grande abraço Fico por aqui Um beijo no popô É nóis E fui